O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos às portas do Natal, está próxima nessa solenidade. Então, os evangelhos desses últimos dias são todos os evangelhos do anúncio do anjo, dos nascimentos milagrosos de João Batista, de Jesus e todos os fatos que falam então do nascimento do Salvador. A liturgia de hoje com o evangelho e a primeira leitura que foi proclamada do profeta Sofonias nos fala então da alegria da visita. Nós ouvimos aqui a primeira leitura de Sofonias, vai dizer, Sofonias 3, do 14 em diante, canta de alegria, cidade de Sião, rejubila povo de Israel, alegra-te, exulta o teu coração, porque o Senhor revogou a sentença contra ti, ele está no meio de ti. É a visita. E sobretudo no evangelho de São Lucas, o tema da visita é muito particular na escrita de São Lucas, as visitações de Deus, o termo visita. E começa com uma alegria, a alegria de Isabel, como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar, e vai aparecer uma última vez, depois disso vai ter o velho Simeão, depois do nascimento do menino Jesus, porque o Senhor veio visitar o seu povo, mas daí a palavra visita vai aparecer uma última vez na boca de Jesus, quando Jesus daí, 33 anos depois, chegando em Jerusalém, ele para, olha a cidade e chora, e diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir, te quis para mim, quis te reunir debaixo de mim como a galinha, coloca os pintinhos debaixo da asa, mas não soubestes reconhecer o tempo em que fostes visitada. Então, no Evangelho de Lucas, começa com uma visita que causa uma profunda alegria, na casa de Isabel, por quê? Porque Isabel soube reconhecer que estava sendo visitada. Quando ela vê Maria vindo, ela vê com o dom da ciência, com o dom da sabedoria, ela vê para além das aparências, para além da minha prima, que está grávida, para além dessa mocinha que me visita. Será que tem algo mais aqui? Tem, tem algo mais aqui. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Portanto, meus irmãos, as visitas de Deus necessitam que a gente perceba e reconheça. No final da vida de Jesus, Jesus vai chorar. O choro, enquanto coisa antagônica e contrária da alegria. Porque não soubestes reconhecer o tempo da visitação. Por quê? A palavra visita, o termo, o verbo visitar, o ser visita ou estar sendo visitado necessita da palavra tempo. Porque diz, do próprio termo, o que é visita? Visita é algo que chega, fica um tempo e vai embora. Não soubestes reconhecer o tempo em que fostes visitada. Deus vem e visita. Ele se apresenta, fica um tempo e vai embora. Ele não fica ali para sempre. E visita, qual é a ideia da visita? Qual é o sentido de visitar alguém? Qual é o sentido de ir na casa dos outros? Qual é o sentido de abrir a casa para que alguém venha? Qual é o sentido disso? A ideia, o pano de fundo de visitar a casa de alguém, visitar um parente, um amigo, é ter um momento bom junto e que, terminada a visita, indo embora a pessoa, fique algo bom e não só louça para lavar. Não é isso? Que fique algo bom. Fique uma boa memória, fique um bom afeto daquilo. Que fique algo que some em nós. Então, aqui já fica até um exame de consciência para as vezes que a gente vai visitar os outros. Se a gente vai para a casa dos outros, vai para a casa de alguém, seja no Natal, no Ano Novo, seja um domingo, um fim de tarde, não importa. Se a gente vai sem condições de deixar algo bom depois que sai, é melhor não ir. Porque não cumpre com a finalidade do mover da visitação. Então, visitar só tem sentido se estou indo até você e ao que é seu com capacidade suficiente de te fazer bem e deixar algo bom quando eu vou embora. Esse é o termo, visitar. Muito bem, Maria visitou Isabel. Isabel reconheceu a grandeza do que e de quem a visitava. Então, como a gente diz, não passou em branco, não foi à toa. Jesus, no fim da sua vida, vai ter a experiência contrária com a cidade santa de Jerusalém. se soubesse reconhecer o tempo em que fostes visitada. Jesus visitou Jerusalém, visitou a terra, como visita a sua vida e a minha vida. Mas, quando ele nos visita, nós estamos onde, meus irmãos? Esse é o ponto da vida. O desafio de estarmos inteiros diante de Deus, de estarmos aqui agora, de estarmos inteiramente disponíveis a quem veio nos visitar. Estarmos disponíveis ao próprio Deus que nos visita. Acontece que, às vezes, Deus nos visita e a gente não está diante dele de verdade. A gente está afundado e mergulhado na nossa fantasia, mergulhado, afundado na nossa dispersão, mergulhado, afundado no nosso vitimismo, olha, não é uma, duas vezes, é vez em quando acontece. A gente que é padre vive essas coisas. Você faz uma missa todinha, assim, a coisa mais linda do mundo. Você sai, ao mesmo tempo que você sai com a alma realizada, sai com o corpo destruído. Mas foi uma benção. Aí você está ali ensopado de suor, dor nas costas, a voz queimando. Vem uma pessoa, ela precisa muito pegar na sua mão e pedir uma benção. E pedir um conselho. Aí você escuta a pessoa, você fala, eu não acredito nisso. A pessoa consegue ficar em uma missa e não interagir com a missa. É exatamente tudo que o padre acabou de falar. Eu já respondi as perguntas que ela está me fazendo agora. Eu acabei de responder agora. Eu acabei de pregar sobre isso agora. A gente acabou de fazer uma prece nessa intenção agora. E a pessoa chega diante de você assim, atabalhoadinha. Aí você se pergunta, dentro de si, onde é que estava essa pessoa quando estava sentada nessa cadeira? Percebe? Onde é que estava essa pessoa enquanto cantava a música que vai de encontro a tudo que ela está falando aqui agora? E tem que ser, às vezes, no vucu-vucu do povo. Meus irmãos, onde é que estamos quando Deus vem? E aqui existe um gerenciamento da nossa própria vida que somos nós que fazemos, não é Deus que faz para nós. É o gerenciamento da gente pegar a nós mesmos, pegar as nossas partes, amarrar bem amarradinho, dar um nó e falar, fica aqui agora. Eu estou aqui agora. O meu corpo está aqui. A minha cabeça está aqui. A minha alma está aqui. O meu afeto está aqui. E a minha fantasia está aqui. Porque o que nos rouba de Deus, muitas vezes, é a nossa fantasia. Está sendo dito tudo o que você precisa ouvir, mas você está fantasiando tudo do lado de fora da cabeça, assim, em outro lugar. Aí depois vem, ô padre, só dá uma palavra ao senhor, sabe o que está acontecendo? Mas esse exemplo eu acabei de dar na homilia. Onde é que você estava enquanto me ouvia? Percebe? E essa fantasia que voa, fala um pouco da nossa falta de fé. Fala um pouco do nosso apego. Fala um pouco da nossa desconfiança de Deus. Por que a gente vai para tão longe dentro de um universo assim paralelo dentro de nós? Porque é uma mania nossa, um crer nosso de que assim a gente controla as coisas. A gente tem uma maluquista na nossa cabeça que é se eu ficar pensando naquilo, eu estou controlando aquilo. Não é assim? Por isso que mãe não dorme à noite enquanto filho não chega. Que diferença faz a senhora estar acordada ou a senhora está dormindo enquanto ele não está com você? Diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Vai dormir. Não vai. Por que não vai? Porque existe um afeto, um apego e até certo ponto legítimo. Filho é filho, mas aí fica aqui dentro da cabeça. É um modo irracional de acreditar. Se eu ficar pensando, eu estou controlando e não está. Então fica a dica para as mães que não dormem. Vai dormir. Certo? É só não dar a chave da casa. Você que filho tem que ter chave de casa? A chave da casa é para quem pagou a casa. Ou não? Não, não é? Por isso que a família do Sussu é uma bagunça. A chave da casa é de quem? É dono da casa. Se alguém quer chegar na sua casa às quatro da manhã, cinco e quinze da manhã, que bata na porta e o dono da casa levanta, abre a porta, bucejando porque estava dormindo e vê se entra ou não entra e se antes de entrar dá uma cheirada para ver se veio cheirado, bebido, esfregado, sei lá, mas não deixe de dormir porque acordado você não muda. O nosso pensamento, gente, não tem poder sobre realidades. Então, saber reconhecer a visita e estar aqui agora. Isabel estava inteirinha diante de Maria, não é? Isabel soube captar Maria porque ela estava inteiramente disponível para Maria, o coração, a fé. com certeza Santa Isabel tinha roupa para lavar, casa para limpar e estava ainda apressada, já estava de seis meses, talvez estava lá bordando, tricotando as roupinhas, o sapatinho do bebê e estava atrasada, mas ela soltou tudo e ficou frente a frente com Maria. Então, estar inteiro diante de Deus, para isso é a gente, não é Deus, é a gente que pega a gente mesmo, corpo, afeto, memória e fantasia e traz aqui agora amarradinho, não é? E às vezes deixa um pouco de lado, um pouco para depois, tudo aquilo que não é aqui e agora, para a gente saber reconhecer a visita de Deus, coisa diferente então, no Evangelho de Lucas, acontece no final, Jerusalém, Jerusalém, você não soube reconhecer o tempo da visitação, essa perca de Deus é uma ideia que percorre toda a Bíblia, está lá no profeta Isaías, procurai o Senhor enquanto ele se deixa e é possível encontrá-lo, porque dias virão, diz o Senhor, em que me procurareis, não me achareis. Então, esse corresponder a Deus com maior protidão, maior velocidade, não é? E o tema de hoje aqui é ele está no meio de nós, exulta, porque ele está no meio de ti, né, Sião, e está no meio de nós, junto com, através de Maria. No Evangelho de hoje, a gente vê Nossa Senhora como um grande instrumento da presença, porque Isabel vai dizer, quando ouvi a tua saudação, você que é a mãe do meu Senhor, né, Isabel fica repleta, cheia do Espírito Santo, o menino na barriga pula, chuta, de alegria, porque quem veio visitar, o Senhor, e o Senhor veio com, o Senhor veio através de, a mediação de Nossa Senhora, que traz Jesus, que traz o Espírito Santo. Irmãos, a Virgem Maria só faz bem, você nunca vai ouvir dizer assim, nossa padre, era um homem tão bom, começou a rezar terço, eu falei, vai dar ruim, e não é que deu padre, foi começar a rezar o terço, agora é cachaça, cigarro, boteco e jogo, desandou, você já ouviu esse tipo de dizer? Não, você só ouviu o contrário, o contrário você já ouviu, não é assim? O contrário a gente já escutou, portanto, Maria não faz mal para ninguém, só faz bem, porque traz consigo o Salvador, e a igreja na sua sabedoria completou inclusive o dizer da própria de Santa Isabel, essa primeira parte da Ave Maria está na boca de São Gabriel o arcanjo e na boca de Santa Isabel, a ave cheia de graça, o Senhor é convosco, aqui o evangelho de hoje, Isabel dizendo, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do teu ventre, e a igreja completou, Jesus, porque é o conteúdo de Maria, é Jesus, e aqui nesse evangelho Nossa Senhora está apresentada como a arca da aliança, essa ideia e essa verdade sobre Maria vai ficar plena lá no livro do Apocalipse, surgiu um grande sinal no céu, não é assim que está dito lá? Abriu-se o templo de Deus, o céu, e vinha então a arca da aliança, aí a arca desaparece e João está olhando para o céu como que um flecha assim, desaparece a arca da aliança, mas assim, surgiu então um grande sinal, uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas, a lua debaixo dos pés, grávida de um filho, pronta a dar à luz um menino, então Maria como a arca verdadeira, João, não fica olhando mais para a arca de pedra, porque tudo que aquela arca de pedra lá do Antigo Testamento prefigurava e continha, o pãozinho, o maná, que eles guardaram como lembrança, o pão que chovia todo dia, aquela arca que continha também as tábuas dos Dez Mandamentos e aquela arca que continha o maná, os Dez Mandamentos e o cajado de Araão, que é o sacerdote do Antigo Testamento, aquela arca não precisa mais, porque temos uma nova arca agora, uma mulher carrega dentro de si aquele que é o verdadeiro pão do céu, a nova lei de Deus, o sumo e o eterno sacerdote, muito maior do que o sacerdócio de Araão. E para essas coisas ficarem bem juntadinhas, a arca de pedra lá da Antiga Aliança, que foi perdida porque era a força do povo, quando o povo tinha a arca, o povo era protegido e o povo vencia. Quando o povo começava a pecar e cuidar mal da arca, sempre vinha um filisteu para roubar a arca. Aí um dia roubaram a arca e o rei Davi ficou sabendo onde estava a arca, falou, vamos recuperar a arca e foram buscar a arca. Muito custo, venceram o combate, pegaram a arca, trouxeram de volta. Mas tinha um preceito de Deus, a arca da Aliança só pode ser carregada nos ombros dos sacerdotes, dos levitas. Não é qualquer um que toca na arca e carrega a arca. Mas aí eles todos muito felizes, todos muito festejantes, pegaram a arca e fizeram o quê? Pegaram lá dois burros, duas vacas, botaram em cima com um pedaço de madeira e falaram, não, a vaca leva a arca. Ou seja, um sentimento e um pensamento supersticioso com um objeto. Não tem reverência com aquilo, não tem respeito com aquilo, mas quer ter aquilo. Até hoje muita gente é assim, quer ter escapulário, quer ter medalha milagrosa, quer ter corrente no pulso, quer fazer um nicho em casa para colocar uma imagem de Nossa Senhora de Fátima vinda de Fátima, Portugal, mas não basta. Tem que comprar em Fátima, Portugal. E ser abençoada pelo Papa na audiência da quarta-feira na Praça de São Pedro. Mas não reza o terço. Ana, bota a pobre da Nossa Senhora que está lá na sala para assistir cada coisa e ouvir cada música. Ana, e quando liga aqueles potes de luz que vem, aquele facho que vem de cima, a visita, quando está no sofá e olha de baixo para cima, vem entre a coroa da santa e o teto as teias de aranha. Isso é superstição. O que adianta você ter essa imagem que se afeta e você não tem nenhum? É verdade ou não é? Então carregaram a arca de qualquer jeito. Eis que o burro lá, a vaca, fez serviço de vaca, uma desengançou da outra, tropeçou, foi comer um capim, a outra quis ficar em pé, a arca, pufti. Quando a arca foi cair, um lá foi tentar tocar na arca, pegar a arca, a arca foi para o chão, quem relou na arca morreu e o rei Davi falou, Deus que me livre de ter essa arca. Mas não como repúdio, como temor. Aí um sujeito chamado Obed Edom olhou para a arca e falou, e vai deixar a arca aonde? No meio do caminho? O filisteu pegar de novo? Eu acolho a arca na minha casa e todo mundo achou Obed Edom muito corajoso de querer a arca que tinha acabado de matar o rapaz em casa. E a arca do Senhor ficou por três meses na casa de Obed Edom e lá em Jerusalém vai chegar para Davi a notícia de que desde que a arca foi acolhida na casa de Obed Edom, na casa de Obed Edom tudo começou a prosperar. A bênção de Deus era com Obed Edom porque a arca estava lá. Então Davi, três meses depois, vai e busca a arca. Nós ouvimos aqui no Evangelho, Maria vai à casa de Isabel e fica três meses, a mãe do Senhor. E aqui tem uma imagem para nós, onde Maria está, a vitória está, onde Maria está, a bênção está. E Nossa Senhora, meus irmãos, nos foi dada para duas coisas. Uma, para ser modelo e exemplo, a gente olha para modelar a nossa vida, para encontrar inspiração para nós, nos seus atos, nas suas atitudes e nas suas virtudes. Segunda coisa, ela é exemplo, mas ela é mãe, ela é arca, portanto ela tem conteúdo. A gente tem que se relacionar com Nossa Senhora. E como é que se relaciona com Nossa Senhora? Tendo devoção, tendo a oração interior. É preciso rezar. Sem a oração, a gente fica só pela metade. Só com a oração, também pela metade. É as duas coisas. Mas esse respeito profundo pela arca, por aquilo que a arca contém, Maria é o que é por aquilo que Deus fez ela ter, não por si mesma. Como a arca de pedra, era um caixote de pedra, igual muitos caixotes de pedra, mas contém algo de diferente. Recebeu uma missão diferente. E aí, quando Nossa Senhora chegou, veio a alegria e o espírito. Mas esse evangelho tem para nós, então, a antecipação daquilo que agrada a Deus. O que está escrito lá no livro dos hebreus, na carta aos hebreus, quem se aproxima de Deus deve fazê-lo com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Isabel disse para Maria, bem-aventurada és tu, feliz és tu, mas a palavra certa é essa mesmo, bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditaste, bem-aventurada aquela que acreditou, fé, a bem-aventurança da fé. Então, Maria é bem-aventurada por uma virtude que inicia todas as virtudes, por uma bem-aventurança que inicia todas as bem-aventuranças, a bem-aventurança da fé, bem-aventurada aquela que acreditou, podia não ter acreditado, então, podia ter achado que não era para ela, podia ter achado que não era com ela, bem-aventurada daquela que acreditou, aquela que dispôs a vida num ato de fé, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Portanto, hoje, irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor pelas mãos de Maria a graça da bem-aventurança da fé. Um dia, 30 anos depois, quando Jesus começa o seu ministério, ele sobe no monte e faz o seu discurso mais importante, o discurso das bem-aventuranças. São três capítulos lá no Evangelho de Mateus, o capítulo 5, 6 e 7, são várias páginas da Bíblia. Tudo aquilo é o discurso das bem-aventuranças, que começa com bem-aventurados, os humildes, os mansos, mas todas aquelas bem-aventuranças precisam de um chão para acolher, a fé. Como é que a gente escuta Jesus se a gente escuta fora da fé? Como é que a gente acolhe a palavra se a acolhe fora da fé? Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Ontem eu ouvi alguém citando um estudo, não vou lembrar o nome e não vou dar aqui as notas de rodapé porque não interessa, mas a pessoa era séria e o estudo era sério. Um estudo aí que fizeram em algum lugar do mundo. Pegaram um grupo de pessoas, reuniram pessoas de diferentes classes sociais, homens e mulheres, pobres e ricos, mais jovenzinho, mais velhozinho, e fizeram um estudo sobre o medo. Conclusão do estudo, 97 pontos, não sei quantos, vamos arredondar para baixo, 97% dos seus medos nunca vão se realizar. 97% dos seus medos nunca vão se realizar. É por isso que ser medroso é pecado, viver com medo é pecado. É por isso que Deus tem pavor de medo e medroso. Pega na Bíblia, toda vez que Deus visita alguém, ele já imagina o que está acontecendo com a pessoa. É tipo, já vi esse filme antes, ele já chega falando o quê? Não tenhas medo. Deus não tem muita paciência com os seus medos, não, fia. Não tenhas medo. É um estudo que saiu. 97% dos medos que você tem. Senta e pensa bem todos os medos que você tem. Bota no papel. Diga que você morrer. Antes de você subir para o céu ou descer para o inferno, não sei qual vai ser o caso, pede um minutinho para Deus, levanta do caixão, fala, senhor, desculpa, já estou indo. Tira do bolso a lista dos medos e 97 de cada 100 não aconteceu. Olha que coisa terrível. A bem-aventurança da fé. Bem-aventurada aquela que acreditou. Acreditou no quê? no medo que tinha? Acreditou no quê? Na fantasia da cabeça? Acreditou no quê? No que que Maria acreditou? Na palavra. Ela ouviu uma palavra da parte de Deus e acreditou. Então, aqui a gente escolhe, meus irmãos, no que que a gente quer acreditar. Bem-aventurada aquela que acreditou. Vai acontecer o que você ouviu e acreditou. mas os nossos medos que nos travam e que nos fazem viver às vezes fora de si mesmo, 97% deles não vão se cumprir. E a gente passa uma vida sem crer naquilo que vai acontecer e se não crer no que vai acontecer não acontece. Bem-aventurada aquela que acreditou. Vai se cumprir o que você acreditou. Por quê? Você acreditou. Se você não acredita, não acontece. Se ela não acredita na palavra do anjo, ela não fica grávida. Maria consentiu em ficar grávida. Então, vejam, meus irmãos, ouvir a palavra, guardar a palavra e quer na palavra. Relaxa, vai se cumprir. Agora, a gente nem está escutando a palavra porque estamos atabalhados de medos. que não vão se cumprir. Olha só. Então, pensamos hoje, amados, a bem-aventurança da fé. Mas não é fé na gente mesmo. Não é fé nas circunstâncias. Dependendo das circunstâncias e de quem você foi até hoje, você vai ficar bem medroso mesmo. É fé em Deus. É fé no Senhor. Escolher acreditar em Deus. Mas hoje, talvez seja remédio para muita gente também e porque talvez esteja vindo da parte de Deus, acreditar, escolher acreditar no estudo que diz 97% dos seus medos nunca vão se realizar. Fala para quem está do seu lado. Pode andar de avião, pode ir no dentista, pode marcar a cirurgia, tá bom? Pode tirar a carteira de motorista, pode, vai, 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 fica tranquilo. Ai, não sei se eu deixo meu filho, deixa, deixa, 97% dos seus medos não vão se realizar. Sobrou 3% aí. que se acontecer deve ser para o nosso bem, né? Se esse avião cair, então, é porque era hora mesmo, não é possível, né, gente? Se essa anestesia fazer o efeito contrário justamente na minha vez, né? É porque era para ser eu, né? Não é possível, né? 97% dos seus medos nunca vão se cumprir. Essa palavra dentro de nós que diz vai dar errado, eu não consigo, será que eu posso? acreditemos no Senhor. Essa é a bem-aventurança que abre todas as outras, né? Muda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma das nossas preces, nos cair em pé. Rezemos, irmãos e irmãs, pedindo ao Senhor que nos conceda hoje pela intercessão e pela visitação de Nossa Senhora a graça do Seu Espírito e a graça da fé. Rezemos juntos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor nosso Deus, pela intercessão da Virgem Santíssima, abençoai esse nosso dia, olhai as nossas famílias, o nosso trabalho, que possamos, Senhor, viver o dia de hoje como uma visita vossa para nós. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor nosso Deus, nós pedimos a graça de nós sermos também arca do vosso Filho Jesus, de sermos nós também, Senhor, uma visita Tua para o nosso próximo. uma presença que abençoa e deixa coisas boas. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor nosso Deus, nós rezamos por todos aqueles que não reconhecem a Virgem Maria como arca da nova aliança. Por todos aqueles, Senhor, que não acolhem a Virgem Imaculada como mãe do Senhor, do Salvador. Que tenham um entendimento, a fé e a docilidade, diante da Mãe do Senhor. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor nosso Deus, nós rezamos por cada um de nós em nossas necessidades. pelas mãos de Maria, Senhor, olhai os nossos impossíveis, as nossas lutas. Pelas mãos de Maria, Senhor, olhai as nossas tristezas, ansiedades e medos. E dai-nos, Senhor, a bem-aventurança da fé na Vossa palavra. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. acolhei, Senhor Deus, pelos méritos da Virgem Maria e em nome de Jesus, Vosso Filho, nosso Senhor. Nossos pedidos, nossa esperança. Vós que sois Deus e viveis e reinais na unidade do Espírito Santo. Amém.